Tem até o Roberto, né, ele falou Boa tarde, sou iniciante na bolsa O que seria o pozinho? Pozinho é o direito É que nem o seguro É, eu tenho um carro Aí eu paguei o seguro lá Meu carro é 150 mil Seguro de 3 contas, exemplo Perfeito Se o carro for roubado, tiver um sinistro Da perda total Você recebe o valor do carro todo de volta Recebe um carro novo É a mesma coisa que acontece na bolsa Você pode pagar um prêmio Para ter o direito De vender as suas ações No caso do mercado Cair muito e você, se você quiser Você tem a opção, mas não tem a obrigação É uma opção O pozinho é uma opção Nesse caso a gente chama de put Que é o direito de vender Só que o legal da bolsa É que você não precisa ter o carro Você pode fazer o seguro De um carro que não é teu É o seguro da bolsa Você não precisa estar comprado na bolsa Para fazer o seguro Você não precisa ter bova 11 Para ter um pozinho do bova 11 Para comprar o seguro do bova 11 Para comprar o pozinho do bova 11 Mais do que isso Para Como você não precisa ter o bova 11 Você pode comprar a quantidade que for Então Você pode fazer uma especulação grande E qual que é a ideia? São Opções Que elas A probabilidade de elas darem exercício Do mercado cair e chegar lá É tão baixinha Então por exemplo Hoje O bova está em 100 reais A bolsa está em 105 mil 107 mil Alguma coisa assim E o bova está 100 reais Nós estamos comprando Direito de bova De 75 De 80 Então qual que é a chance Da bolsa cair de 100 Para 80 Em 3, 4 semanas É mínima É mínima Por isso que custa centavos Por isso que você paga baratinho Por isso que você quer o pozinho né Mas Raramente acontece Esse tipo de evento Que é um evento Em que o mercado se estressa muito Em que ele tem um crash Ele tem o tal do colapso Que é o que? Você tem O mercado subiu Está otimista Tem muita energia acumulada As variações estão pequenas A volatilidade está bem baixinha E aí vem um evento De quebra de expectativa O que o indicador faz Não é prever o evento Ele prevê Que o mercado está Sujeito a cair Se vier um evento E aí vem um evento Como veio o caso Do problema sanitário lá O crash de 2008 O indicador também teria Pegado O Wesley Day O indicador também teria pegado Então Não necessariamente Nós estamos Prevendo Sei lá Que a China Que a China vai Eu não estou prevendo Que a China vai invadir Taiwan Ou que a Rússia vai Mandar uma arma nuclear Em algum lugar Nem que vai quebrar Um monte de banco Nem nada disso A gente só está vendo Que o mercado está Propício Para se vier Uma notícia Inesperada Ele cair muito E muito rapidamente E aí é o que Costuma acontecer E nesse momento Que caiu bastante Vai exemplo Você está comprado Em Bova 7,9 Bova 7,9 O mercado está 100 E agora 100 E alguma coisinha E se cair para 80 Você já ganha muito? Já ganha muito E o Bova Ele vale um pouco menos Do que o índice Então se o índice está 108 O Bova está 100 Redondo Entendi Por que? Porque todo ano Tem 0,10 0,20 Então a administração Vai sendo acruado Lá com o tempo Então hoje Então nós estamos falando De uma opção de 7,9 Que o ativo está 100 Então é 21% De queda Precisa Para que essa opção Dê exercício Só que se o mercado Chegar ali perto do 80 Essa opção Já vai estar valendo Tipo 7,8 reais Se você pagou 5 centavos 7 ou 8 reais São cento e poucas vezes 120 vezes O valor do que você pagou O meu objetivo agora Nessa próxima crise Quando ela vier Sabe sei lá quando vai ser É pegar uma opção De um centavo E vai para 10 reais Mil vezes Mil vezes Porque aconteceu isso No crash aí De 2020 Eu comprei uma de 11 Que foi a BOVA Ó 9,6 Mas a de 9,2 Já estava 1 centavo 2 centavos E de 9,6 para 9,2 É 4 reais Nossa Então se a minha Foi para 27 Aquela lá foi para 21 20 reais Só que ela estava 1 centavo Então o cara consegue Comprar mais opções Com o mesmo dinheiro Muito mais Porque com 11 centavos Que eu paguei Ele compra 11 vezes mais Então ao invés de ganhar É Ao invés de ganhar 600 mil É Se o cara tivesse comprado 10 vezes mais 40 quilos Vezes 20 reais O cara teria ganho Quase um milhão de reais Só nessa diferença É E se passar Uma dúvida de iniciante O cara vai igual Eu vou utilizar O que a gente estava lá Bolsa 100 BOVA 7,9 E se a bolsa cair Abaixo de 7,9 Digamos que cai para 70 70 Então no dia do vencimento Da opção Essa opção que você comprou Por 1 centavo Ela vai estar valendo 9 reais pelo menos Por que? Porque o preço de exercício Dela é 7,9 E o mercado está 70 Então quanto você pagaria Para ter o direito De vender as suas ações Por 7,9 Sendo que a bolsa está 70 No mínimo No mínimo 9 reais Se você vender alguns dias antes Você consegue vender um pouco melhor Tipo 10 reais Alguma coisa assim Entendi Então se a bolsa for do 100 Para 70 Essa opção de 7,9 Já vai para pelo menos 10 reais Tranquilamente Uma curiosidade, Ruxo Nesse caso das estratégias Com o pozinho Você geralmente leva Até o vencimento Ou sai antes E Alguns casos Aí eu não sei Se tu faz com opção De ETF Ou de ação também Porque o mercado de opções É pouco Pouco líquido Aqui no Brasil Sim, sim Então A gente faz com o ETF Do Ibovespa Do BOVA É só com BOVA BOVA11 A gente compra as opçõezinhas Por quê? Porque A volatilidade do Ibovespa Por uma lei Matemática Ela sempre será menor Que a volatilidade Dos papéis individuais Os papéis São mais voláteis Do que o índice Na média E o preço De uma opção Depende da volatilidade A volatilidade É que dá o preço De uma opção Fora do dinheiro Um papel que varia muito A opção vai ser mais cara Porque tem mais chance De chegar lá O papel que quase não varia A opção vai ser mais barata Vai custar menos Por quê? Porque a volatilidade é menor Então quanto maior a volatilidade Mais cara é uma opção Por isso que a gente compra do BOVA Porque a volatilidade é mais barata Então ela é mais barata E quando você tem uma crise A gente tem uma coisa Que chama quebra de correlação Todos os ativos Eles vão cair junto Meio igual Né? No final Nessa crise aí Da pandemia Tudo caiu Ouro Bitcoin Tudo Tudo caiu junto Tudo, tudo Principalmente então Ativos de bolsa Eles vão cair Meio parecido com o índice Então comprar no índice É mais barato E a técnica de saída Eu chamo Que é a técnica do descasque Que é baseada Numa coisa Que a gente criou Chamando Red da Alegria O que é o Red da Alegria? Digamos que você comprou Uma parada por R$1 Aí subiu pra R$2 Qual é a melhor decisão Que você pode tomar Para não se arrepender? E aí a gente brinca Que a melhor decisão É vender metade Comprou por R$1 Subiu pra R$2 Você vende metade Por quê? Porque se continua subindo Vai pra R$3, R$4, R$5, R$6 Você fala Opa, ainda bem Que eu só vendi metade Sobrou metade Pra eu continuar vendendo Se o mercado voltar De R$1 pra R$2 Você vendeu metade a R$2 O mercado volta a cair Você fala Pô, ainda bem Que eu vendi metade Agora eu tenho dinheiro Pra comprar de novo Eu tirei o meu risco Ali da operação Eu faço isso também Quando eu faço As operações especulativas Com opções É São as entradas E saídas parciais E aí o que é legal Na hora que O mercado começa A ir a favor Do pozinho Se o pozinho Se valorizar Dez vezes Eu paguei Um centavo A dez centavos Eu vou vender Dez por cento Do que eu tenho Então eu vou vender Tenho dez quilos Vou vender um Aí cada vez Que dobrar De preço Eu vou vender Mais dez por cento Mas não Do lote inicial Do lote resultante Porque aí eu crio Uma curva Que meu lote Nunca acaba Então eu vou Dar um exemplo Pra vocês Eu tenho dez quilos Aí foi A um centavo Aí foi pra dez centavos Eu vendi um quilo A dez centavos Já peguei de volta O meu dinheiro A vinte centavos Quer dizer Quando eu dobrar Eu vou vender dez por cento Do lote resultante Que agora é nove Então eu vendo novecentas Aí sobrou oito e cem Aí dobrou de novo Foi pra quarenta centavos Aí eu vou vender oitocentas Aí dobrou de novo Foi pra oitenta Um e sessenta Doa No mínimo vai sobrar Cinco quilos ali No mínimo Porque você cria Uma curva Que você vai vendendo Aos poucos Mas sempre vai ter Um lote muito grande Pro final Porque Quando você faz Grandes apostas Assimétricas Positivas Que é o que Você tem Pouco a perder E muito a ganhar Você quase não perde E se você ganhar Você pode ganhar Dezenas Centenas Milhares de vezes Que você colocou Como é muito improvável A chance é pequena Você mais vai perder Do que vai ganhar Então quando você ganhar Você não sabe se o negócio Vai pra um real Vai pra dois Vai pra dez Vai pra vinte Então você tem que ter Uma técnica E se for pra dois reais E voltar pra zero Você não se arrependa Você conseguiu tirar Um dinheiro Ter lucro E calculista Então é mais que isso É calculista Pra não precisar Ficar nervoso Porque você já tem A regra Principalmente se você faz Isso publicamente Foi o que eu fiz Eu deixei a regra Pública Pros meus alunos Eu não podia ser Um monte de alface Lá e falar É bateu três contas Eu vou vender tudo E tal Porque Não ia ser condizente Com o que eu Falei pras pessoas Então é legal Essa técnica é bem legal E assim Não é a trombeta Da apocalipse Eu não estou dizendo Que vai acontecer Eu estou dizendo Que o nosso indicador Que mostrou isso Das outras vezes Está mostrando novamente Que pode acontecer E a gente está tendo Um conjunto Uma confluência Uma união De fatores aí Que mostra que a gente Pode ter uma realização Dessa E como o Felipe falou Isso só é ruim Pra quem está 100% em bolsa É Pra quem tem caixa Pra quem tem Uma boa parte Do patrimônio Em caixa Isso é a grande oportunidade Porque também Bate lá embaixo E volta É muito melhor O mercado Que cai 40% E volta a subir Do que Esse reme-reme Que a gente tem Aí faz dois, três anos É só uma merda Pô O mercado vai caindo devagar Aí perde o vento Aí o cara não quer A gente estava brincando disso Do jeito não quer Não fala mais De bolsa no churrasco Não fala mais Deixando ser moda Acabou sendo Mas é legal Pergunta pra turma O que eles escutem No churrasco Galera Comentem aqui O que vocês Discutem no churrasco Coloca aqui Que a gente vai estar Acompanhando Nos churrascos Que eu vou Com a minha família Investimento Tem saído Não Tem saído da pauta Tem saído da pauta Com o comentário Nesse contexto Que o Rocha falou De ter caixa Eu sempre esqueço Quando foi o Jorge Foi 16 ou 18? De maio, né? De 17, né? Mas foi que ano? 16 ou 18? Foi de 17 Foi de 17 Eu sei que tá nesse intervalo aí Foi de 17 É... Tá aí no gráfico que eu te mandei Aliás, eu mandei um gráfico, galera Do sinal, o indicador O indicador Quando o Matheus colocou Ah, o Matheus vai colocar agora Pode colocar, Matheus? Botei na tela Ele já colocou na tela, Roxo Pode falar sobre o gráfico Tá na... Não tá na tela aqui Mas tá na tela do OBS O pessoal já vai ver 2017 O pessoal já vai ver Já pode falar que o gráfico tá na tela aqui Então veja aí, galera Que é um indicador azul, né? Ele fica fazendo um zigue-zague E você tem uma linha vermelha passando no meio Essa linha vermelha é o 1 Ele é um indicador Então todo indicador vai de 0 até alguma coisa, né? Um coeficiente Ele pode, poderia teoricamente ir até 3 Mas a gente estima que depois que ele passa daquela linha vermelha É o que a gente chama de ponto de não retorno E é o que? A energia tá muito acumulada É que nem o avião que depois que chegou uma hora ali Que o cara não consegue mais frear Mas voltar É quando o elástico já esticou demais, entendeu? Tá com tanta energia acumulada E vai vir um evento de quebra de expectativa E o mercado vai ter uma grande queda Aconteceu até hoje, né? Agora, precisa ter técnicas pra não acontecer Agora veja como ele tá subindo forte Ele tá subindo forte Dá pra ver também ali em 2019 pra 20 Que ele mostrou 3 vezes Dá pra ver lá em 2008, no comecinho Que ele chegou lá em 2 No crash, ó Dá pra ver mesmo Lá em cima era julho Um mês e meio depois disso aí O mercado caiu mais de 50% Então esse indicador é muito forte Viu 2017 ali? 2017 dá pra ver também Joesley Day Joesley Day É, por isso que eu olhei aqui no gráfico e vi 2013 teve uma crise da Dilma ali também Que o mercado caiu mais de 30% ali em 2013 Então... Esse gráfico aqui ele tá mostrando Ele tá sempre acertando, né? Então, acertou no passado, né? A gente não sabe se vai acertar de novo Mas a gente usa estratégias de renda E com a renda a gente vai comprando esse pozinho E uma hora acontece Tubarões, se vocês quiserem ver Cotação de ações, de fundos imobiliários De BDRs, ETFs, criptomoedas Você consegue ver através do site do Investidor 10 A plataforma completa Tem diversos rankings também Maiores lucros, maiores ROIs Empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses É uma plataforma completa E você consegue gerenciar sua carteira O QR Code tá aqui na tela Só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também